Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas. Bom galera, essa vez eu estou trazendo para o canal mais um vídeo e nesse vídeo eu estou trazendo para vocês uma coisa muito legal que, para quem não sabe, dia 6 de outubro foi meu aniversário. Então eu ganhei uma coisa, eu ganhei do meu pai e da minha mãe e vocês já podem ver aqui, é um celular, mas ele não está aqui dentro porque eu já tirei, já vi, mas eu vou mostrar para vocês mesmo assim a caixa. Bom, aqui temos o carregador, fone aqui em cima e dentro da caixa aqui é só isso, né? Bom, eu vou ser bem rápido assim, não vou enrolar muito, a imagem dele é muito boa, tá galera? Olha, aqui está ele, ó, a bateria já está acabando, está em 5%. Bom, aqui eu já tenho meu aplicativo da Pokémon Go, então, e também já estou baixando outro aplicativo para gravar a tela do celular para vocês, porque aí eu posso sair para capturar. Bom, não sei se vai dar tempo de baixar, está falando que falta 2 minutos, mas eu só tenho 5% de bateria, então, eu não sei. Bom, eu preciso esperar ele acabar toda a bateria até ele desligar para me pôr para carregar. Aqui está o fone, o fone que veio, é um fone normal, né? Caramba, agora não cabe mais. E o carregador está aqui dentro, mas eu não vou tirar, porque dá o que fazer para pôr. Então, é isso, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, Pokémon Go. Bom, aqui, eu acabei de começar, então, por enquanto, eu estou apenas com o Charmander. E está pedindo aqui para eu pôr o meu nome. Bom, meu nome aí é Lucas Souza, H1. É, sei lá, porque Lucas Souza só não ia dar para pôr. Tem um. Mano. Eu esqueci o nome desse Pokémon, mano, é sério, eu sei. Mas eu sei o nome dele. Está em 4%, não sei se vai dar tempo de baixar. Mas se não der, eu vou pôr para carregar durante 12 horas. Então, se não der, eu já coloco para baixar depois. Bom, provavelmente vai terminar lá para de noite. E para quem não sabe, eu durmo muito tarde mesmo. Então, vai ter terminado de carregar, lá pelas 11 horas, sei lá. Será que quando vai terminar? Ou lá para as... Sei lá, agora é 12 e 13. É 12 horas. Bom, sim, mas é isso aqui que está o carregador. Eu já tirei porque eu vou ter que pôr para carregar, né? E... Estou baixando. O aplicativo que eu estou baixando é o Mobizen para Samsung. Mas vocês podem procurar aí, Mobizen for Samsung, que ele aparece. Isso daqui é um plástico, ó. Um plástico que tem, que veio na tela do celular. Aqui está aparecendo nesse primeiro aqui. Vou ler para vocês. Brilho e cores, vibrante em uma tela de 4.5 polegadas. Câmera para selfie de 2 megapolegadas, sei lá, 2 MP e de traseira 5 MP. Modo de baixo, consumo de bateria. Eu liguei aqui o modo para economizar bateria. Porque vai que dá certo, porque tem 2% só. Então, mano, está em 79%. Então, vamos lá, né? Não sai do lugar sem merda. E, galera, se... Eu vou baixar, né? Lógico. E aí eu vou tentar trazer Minecraft, Pokémon Go e alguns jogos diferentes, tipo Slither, Scap the Prison, que vai ser bem da hora. Então, é isso. Aqui está o celular, né? É branco. Não tinha o dourado, mas... Eu queria o dourado, mas não tem nada a ver. Bom, então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. É isso. Valeu, falou e tchau! Tchau.